E outra coisa que me chamou a atenção também é que eu já tinha percebido, mas que a gente estava aqui comentando. Que é sempre na característica, é sempre no visual. Então você está zoando a pessoa pela cor, que é algo que você enxerga. Isso. Pela aparência física dela. Porque é gordo, porque é magro, porque é baixo, porque é alto. Situação financeira. É sempre aquilo que é muito superficial. Isso. É uma coisa absurdamente superficial. É. Aliás, é tudo raso. Ou é lá, ou é cá, e é uma coisinha que se limita, é muito limitada. E se você discutir o meio, você é desconsiderado dentro dessa discussão rasa. Querem ser aceitos, querem serem aceitos, mas não querem estar inclusos, talvez. Em outros setores. Não, é assim, é muito mais fácil você comprar uma pauta já determinada. É muito mais fácil. Você fala assim, ah, eu sou a favor disso ou contra isso. Está um discurso pronto. Por quê? Porque sim. Você entendeu? É muito mais fácil. Você entendeu? Agora, quando você começa a discutir, como assim eles estão discutindo sobre esse tema? Não. Já está determinado. Ou é branco, ou é preto. Ou é sim, ou é não. Então quer dizer, continua um apartheid. A gente vive um apartheid cibernético. É isso? Mas, cara, eu falo isso, cara, há pelo menos 10 anos. Isso é uma boa pauta, hein? Você está entendendo? Estamos caminhando para um apartheid intelectual. E cibernético. E cibernético. As pessoas não estão se permitindo a discutir. Se você discutir, eles já vão te taxar que você ou é, de novo, ou é cancelador ou é passador de pano. Não, e outra coisa, às vezes você está falando numa boa, vem, por exemplo, uma história, cala a sua boca que você não sabe o que você está falando. Mas aí, não responde. Eu acho que isso, gente, eu acho que isso é tão baixo, sabe? É tão falta de estrutura, de emoção, para você tentar entender. Porque eu acho que isso, na verdade, e eu volto a frisar, o que nós estamos fazendo aqui é a verdadeira empatia. Claro. Isso é, porque a gente está tentando se colocar no lugar do outro. Não, e discutir o assunto. A gente se coloca no lugar das pessoas que, às vezes, elas não têm voz para se colocar. Então, olha que bacana esse serviço que a gente está oferecendo. E sempre que possível, vamos dar voz a uma pessoa que possa se colocar aqui, para a gente ter também uma visão um pouco mais ampla.